Senhor Deus, obrigado. Obrigado por este dia que o Senhor preparou e nós chegamos aqui, nós podemos celebrar, nós podemos comemorar a união do Felipe e da Laulanda. E isso, vira mais, vira mais, isso, tá lindo, assim. Aceite, Pai de Corpo, aceite a esta festa, a esta celebração, em nome de Jesus, amém. Esse trem aqui vai sair. Todo mundo põe 50, quem acertar leva metade, metade vai para os doidos. Boa, se eu acertar, minha metade vai te doar. Eu já tenho meu palpite. Vai me trocar. Você não pode, meu amigo. Então, por favor. Obrigado. Enxou, enxou. Ai, que lindo. E aí, por favor. E esse, meu bom homem, ó. Ele leva esse carro de modelo. Modelo caro, a gente. Tipo, eu não quero a gente arrumar. É um dos cunhares, né? Vocês querem se arrumar, e a hora que vocês têm. Não tem isso. Não tem isso. Eu não pedi a vocês. Esse aqui é um dos de uma enorme papel. Gente, a gente tem que ter. E então, eu quero me dar mais. Essa é a minha mulher. Deus abençoe e é o começo de uma aventura, muita responsabilidade, mas Deus vai abençoar aí na caminhada. A gente está nos 20 minutinhos, né? Eu não paro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fácila! 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 Nossa, que lindo! Ficou... Tem um... Um botão! Ela vai tocar! Agora, gente, pra aproveitar que vocês estão emocionados, fazer só uma última aqui. Vamos lá! Música Sou um novo vídeo, galera! Quase! Não me lembrava de onde? Vamos tomar meu bus! Micaele Carlos Sueli Maik Camila Marques e Nelson Compre aqui! Jéssica Camila Moraes Márcio Aí as pessoas estão lá embaixo e a mãe Agora! Isso! Se quiserem fazer uma prece Isso, tá lindo! Vou morrar aqui! Senhor Deus e Pai, obrigado por este momento Obrigado por poder estar aqui agora Neste dia, Pai Vamos abrir a corrida, Pai Pra ser lá Senhor Jesus, tudo bem o Senhor Prometeu desde o início, né? Senão o nome dele não pode parecer Ele não tá... Renuzente Ai, que bom! Ele é rosa, né gente? Falou pra eu que é rosa É... Não tá um fã de Mercury pra teatro É... Eu não caso não, ó... Não, ó... É com certeza... É uma sorte Ele falou, não, vou ficar lá Pronto! Ganhou! Eu vou dar moral É... É porque ele foi novo esses dias Foi polícia A dor do abandono Ele está dentro, né? É... Tá, infelizmente Chegou a hora, hein? Chegou a hora Agora é a hora Agora é a hora Eu tenho emoção Tudo do jeitinho que sonhou? Nossa, aí tá... Um mais ainda, cara Um mais É mais Deus é bom Deus é bom Se ele falou, a camadas A luz Se ele falou, tá? Que mãe Têm Se ele falou, A現ão Também Para Ele Albert Meu people Teво Bom, bom Eu estou se sente bem Fico no céu Você sabe como eu me sinto Eu estou se sentindo Fico no céu Você sabe como eu me sinto Você sabe como eu me sinto Blossom on a tree You know how I feel It's a new door, it's a new day It's a new life for me And I'm feeling good Dragonfly out in the sand You know I'm mean, don't you know Butterflies all having fun You know what I mean Sleep in peace when day is done That's what I mean And this whole world is a new world And a full world for me Above me And I'm going to try to fight The world is a new world Before putting on your own And I'll come to you I'll come to you The world is a new world O que é isso? 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 É muito melhor quando você smile Eu só quero que você seja feliz Porque você tem que ter algo que acontece Eu quero que você tenha sorte Porque você não pode ter que ir para você Eu vejo você Smar, baby Hoje é um dia Mas há 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 um dia Nothin' but clouds and it's dark in my heart And it feels like a cold night Mas há um dia Hoje é um dia Mas há um dia Quem é esse aqui vai Mas há um dia Quem é esse aqui vai Ele é tão sábio Ensina meu amor Ele é tão alto Cuida dos corações Quem é esse que vai Estrada Santo Quem é esse que vai Gostosa Ele é tão sábio Ensina meu amor A gente já pegou, né? Chegou pro seu pai Ele vai dar um beijo Felipe vem comigo aí Vem cumprimentar Eu vou sentar um beijo Vamos lá Puxa até a escada ali No quadro do véu Chegou na escada Ele dá uma parada de formar seu véu Aí você desce Puxa aí Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Feliz Páscoa. Hoje de manhã eu estava falando na minha igreja. Interessante que vocês escolheram uma data muito difícil. Mas ao mesmo tempo maravilhosa. Porque ao mesmo tempo que nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus. Vocês estão iniciando uma nova vida. Deus os abençoe. Diante de mim estão aqui Felipe e Lauanda. Eu sempre penso que a Lauanda precisa ter um apelido. Precisa arrumar um apelido. Lauanda e Felipe. Vocês estão aqui para solentemente unirem-se em matrimônio. E por livre e espontânea vontade casar-se com a Ana. Sim. Lauanda, você persiste. Por livre e espontânea vontade casar-se com o Felipe. Sim. Sim. Eu sei quem escolheu a gente Pra ser um pouco só. Só quem me conheceu doente Vê como estou melhor assim Por livre e espontânea. Por livre e espontânea. Por livre e espontânea. Pois além de ser nosso casamento Também é Páscoa Onde memoramos a ressurreição de Cristo Autor e consumador da nossa fé Aquele que esteve em todos os momentos Para a organização desse casamento Está aqui agora Abençoando o nosso guião Sei que desde o dia que falei para você Que colocarei qualquer sentimento de lado E seria racional na minha escolha Deus mandou vários motivos para escolher você Você tem noção Que você é minha escolha? Isso é forte Pois assim como o Pai Nunes escolheu Para ser meus filhos Assim eu te escolhi para ser minha esposa E hoje eu sei Que meus dias irão se multiplicar na terra Pois recebi uma bênção do Senhor Que é você Você é uma mulher muito sábia Esforçada e igreja Que busca sempre a justiça Nós diminuímos sua família E eu venho muito com você Tudo o que pediu a Deus em meu lugar Viu através de você Mas meu Deus caro querido De uma forma que até me constrangeu Você Eu ser tão imperfeito E não merecer tanto Deus é tão misericordioso Que mesmo sendo imperfeito Eu vou ser Não por ser perfeita Pois sei que você não é perfeita Mas você é o de arquiteto Confirma Hoje e saiba E aí Hoje e saiba Alemão Se you're now Após E aí Como é bom estar aqui, podendo celebrar esse momento Não foi fácil chegar até aqui, né, meu amor? Mas damos graças, porque em todos os momentos tiveram Deus A todo momento, fomos moldados Como eu consigo ver o trabalho de Deus sobre a sua vida? Me faz brilhar os olhos, lembrar do Felipe de um ano atrás E vê-lo aqui, na minha frente, no altar Em um ano, vi muita mudança E cada dia eu tinha mais certeza Não que houvesse dúvida, jamais Eu sempre soube que era você Eu amo ver o agir de Deus na sua vida Um menino que era indeciso Vi, vi tendo que tomar decisões que mudaria a rota de nossas vidas Vi um menino que tinha muitos medos Vi esse mesmo menino tendo coragem para enfrentar tudo o que pudesse nos estabilizar Vi um menino que era muito inseguro Se tornar homem e deixar as coisas de menino para trás Vi esse homem abrir mão das suas próprias vontades Para ouvir a vontade de Deus Vi esse homem ir em busca das coisas para lhe dar conforto Para que pudessem gostar aqui hoje Vi esse homem não desistir Eu vejo o quanto de Deus tem em você Mas eu consigo ver ainda mais o quanto Deus tem em você Me apaixonei pelos atributos que você tinha nele Homem fiel, respeitoso, humilde, bom filho Calmo, dentre outras qualidades Eu te amo, meu amor E prometo te amar ainda mais quando o mundo te machucar Eu prometo te lembrar das coisas que nos trouxeram até aqui Eu prometo te lembrar do caminho que trilhamos para o resto de nossas vidas Olho para você e consigo enxergar lá na frente Sei que será tudo aquilo que almeja Que irá se esforçar para ser um ótimo marido Um ótimo profissional e um ótimo pai Obrigada por tudo que já tem feito Obrigada por tanto Eu te amo Filipe Lomanda Mediante os compromissos de vós que vocês fizeram Diante do Senhor e diante de todas essas testemunhas Pela autoridade a mim conferida Como ministro do Evangelho de Jesus Eu quero declarar Marido e um leitor Eu quero que vocês olhem para lá Para todos E eu quero apresentar para todos O casal Felipe e Lomanda Marques Marilo e Marlos Marilo e Marlos Mariler Marilos O que é que é que você ama O 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 que você ama O que é 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 que você ama A estrada se abre em tua frente Que o vento sopra em teu rosto E o fogo permanece em tua face E a chuva cai a sua vida em teus mãos E mesmo a se levantar sozinhos Que Deus me encombe seu ódio olhar mais Que o fogo foi só na terra Somos outra vez que Deus me põe em sua mão Vamos pra cima, vamos pra cima Que Deus me encombe seu ódio olhar mais Aêêêêê! Aêêêê! E aíêêêê... Tá sensacional, Felipe? Tá sensacional? Nossa, tá demais. Tá demais, batatinha? Ó, ó. Ai, nossa. Aí, ó. O pessoal já tá craque já. O pessoal já tá craque. Can you help me out? Ai, foi mesmo. Foi mesmo que ele é um olhar pro outro. Os bastidores ninguém mostra. Não se busquei. Eu já fui Called a righteous man Before Yeah, I've been closer to Jesus before So can you help me out? Oh, can you help me out? Oh, can you help me out? Oh, can you help me out? My oh my Oh my oh my oh Oh my oh my oh Oh my oh Can you help me out? Abadabia I'm 완� atravid In my oh my oh oh my oh Yeah In my my modern Am I alone? Von Gente, obrigado por tudo, obrigado pela presença de vocês, Deus abençoe cada um que está aqui, vocês são especiais para nós, vocês foram escolhidos a dedos, a dedo, porque é contado, então a gente paga, mas brincadeiras à parte, a gente fez isso com muito carinho, vocês são pessoas especiais para nós, obrigado, gente. Amém. 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 Não, aqueles que não sabem, deixa eu contar um pouquinho, nós, padrinhos, a gente ficou de dar um presente para um casal, um presente muito especial, que é a Lua de Mel. Só que esse foi um segredo de estar, ninguém sabe para onde é essa Lua de Mel até agora. Já fizeram um casal, já fizeram um monte de coisa, mas ninguém descobriu, então. Parabéns, vocês, you know, have a florida. Minha primeira vez que eu já poni a obra. Capriches na gravata e no sapato do Moe, mas não vai ganhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.